Então meus amigos colombófilos, aqui é o pombal dos meus reprodutores que também está tudo casado, são 16 casinhas só tenho aqui esta fêmea que é uma canibal que não casei porque está à espera que o macho canoa a fêmea bote de ovos para depois entrar ela para casar com ele uma fêmea fabulosa, uma fêmea espetacular e aqui está os casais que eu fiz a casinha 1 a casinha 5 a casinha 9 aqui estão os meus balões a casinha 13 o 21 a casinha 1 a casinha 14 a casinha 10 a casinha 10 a casinha 10 a casinha 6 a casinha 6 a casinha 2 a casinha 2 casinha 2 a casinha 3 a casinha 8 a casinha 7 a casinha 7 Aqui é que está o casal de sensação, o Canoa, o Canoa com a filha do 023 e da Mutilada, uma das minhas melhores reprodutoras, com o Canoa. E o Canoa, este macho, é que está à espera daquela fêmea que está no poleiro ali. Aqui é a irmã desta, que é a irmã desta azul, parte de mãe. Depois a casinha 11, duas ardósias. A casinha 12, a casinha 12, a casinha 15, a casinha 15, a casinha 16, com a Pay zitten e a casinha 15. Outro ! Casal de sensação! O 023, este aqui é! O 023! Casal dos Canibais! com a Golden Lady e é assim meus amigos e é assim que ontem casei tudo e hoje está tudo numa boa que eu ia agora passar água nele e é assim, abraço para todos